E aí rapaziada, beleza? Eu mais um dia aqui na obra. O que eu vim mostrar pra vocês hoje aqui, ó. Você pode ver que o chão tá tudo molhado, ó. Caiu uma chuva boa aqui em Cuiabá, ó. Tudo molhado, ó. Caiu uma chuva boa aqui em Cuiabá e eu vim mostrar pra vocês o resultado da hipermeabilização que eu fiz das telhas. Das telhas brasilite, telha ondulada, telha fibrocimento. Cada lugar conhece de um jeito, entendeu? Aí o que que eu fiz com essas telhas? Olha lá, ó. Tô aqui na obra. Eu hipermeabilizei ela, mas como que eu hipermeabilizei elas? É... Você sabe que hoje em dia tem um monte de manta líquida aí no mercado aí, que não são barato e não são acessível pra todo mundo, entendeu? Aí o que que eu fiz? Um teste comprovado que deu certo. O que que eu peguei? Eu comprei essa tinta aqui, ó. Seda vinil, seda piso. Tinta acrílica, alta resistência, excelente aderência, excelente durabilidade, entendeu? É de 15 litros, é 18 litros essa tinta aqui, ó. Aquela tinta que geralmente o pessoal usa pra pintar calçada, que é cinza, escuro. Olha lá, ó. Nenhuma marca de... Tá encharcado, ó. Sabe? Se aparece um pouca coisinha assim, sabe? Uma anchinha assim, uma invista do que... Do que ficava quando chovia assim. Parece que ia descer pra baixo aqui, sabe? Tudo. Ó. Tudo hipermeabilizado, sequinho, sabe? Só aqui que tá aparecendo umas gotas ali, ó. Mas é bem no parafuso. Ali, pessoal, o que que acontece? A gente tem que usar a manta asfáltica, entendeu? Que eu não tenho tempo de eu colocar ainda, ó. Mas é isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa é a famosa manta asfáltica. Você vem, você corta um pedacinho aqui, um quadradinho. E você vai lá e você coloca bem ali no parafuso, ó. Tá vendo? Que é no parafuso onde tá a mancha de água, ó. Tá vendo? Tá vendo? Na telha mesmo não tem, ó. Ó lá, ó lá. Ela desce ali e vem pra cá, entendeu? Tá vendo? Ali eu tenho que colocar a manta asfáltica, entendeu? E aqui mesmo que os parafusos não dê o vazamento, ó. Mas mesmo assim é bom colocar, entendeu? Ó lá, ó. Ali a gente vai esperar a rebocada ali pra cima. Vou colocar os roubos. Aqui e aqui, ó. Tampar tudo, os buraquinhos com cimento ali, entendeu? Porque no dia que forrar e não entra bichinho, não entra nada, entendeu? Então é isso, pessoal. Testado e aprovado. Eu vou passar o preço pra vocês. No dia de hoje, eu paguei R$230,00 nessa lata aqui de 18 litros. Tinta pra calçada, entendeu? Pode ver, tá tudo molhado aqui. Pra vocês verem que eu não tinha nenhum. Ó, tudo molhado, ó. Tá vendo? Tudo molhado. Ó. Sequinho, ó. Ah, não é achando que ali é água, não. Porque ali é a tinta que eu passei também, ó. Tem um zoom pra vocês aqui, ó. Vamos lá, filho. Ó, tá vendo? Tinta, ó. Entendeu? E permeabilizada. Porque hoje em dia, galera, essas mantas líquidas aí, cara, é muito caras. Tipo, você já tá pagando caro numa telha dessa daqui. Que, tipo, ao mesmo tempo, entre aspas não presta pra nada, né? Porque é só pra cobrir mesmo. Porque qualquer chuva, dependendo do estado que você mora, vem uma chuva, fodeu. Entendeu? Vai encharcar, muitas vezes, até goteira. Aqui a gente tá terminando a cozinha, ó. Colocamos a porta já. Aqui não tinha nada, galera. Aí colocamos a janela. Aqui também não tinha nada, ó. A casa terminava aqui. Daqui pra lá não tinha nada. Não tinha telha, não tinha porra nenhuma. Só aproveitando o esqueleto dessa casa. Aqui é o banheiro. Aqui também esse banheiro não tinha. Fizemos daqui pra lá, ó. Do zero, colocamos a porta já. Aí, ali é uma laje, ó. Olha o tamanho da vigona lá, ó. Que vai a caixa d'água ali por cima, entendeu? Então é isso. Então, fica a dica aí, galera, ó. Seda piso. Aqui é o que eu usei, né? Mas tem várias outras marcas aí no mercado. Vai de acordo com o seu bolso. Mas é só uma dica. Tinta pra pintar a calçada. Olha o que. Tá vendo? Tem até manchinha delas aqui ainda. Fechou? Aí a gente tá terminando a parte da naviça. Fica na metade. Esgoto. Vai ficar aí até pra lá. Esgoto. Então é isso. Se gostou, deixa o like da dica aí. Faça você mesmo aí na sua casa, entendeu? Compra essa tinta aqui. Passa ela. Depois você sobe lá pra cima. Passa umas duas vezes. E fica top. Beleza, galera? Vamos despedindo aqui. Fui! Tchau.